Música Nossa rede pública não está ensinado. A constatação é do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão. Com base no primeiro monitoramento de auditoria operacional que analisou a qualidade do ensino médio oferecido na rede pública estadual. O resultado foi apresentado durante sessão realizada nesta quarta-feira, 26, e é relativo ao ano passado. Na corte de contas, Fernando Catão afirmou que a educação da Paraíba pede socorro, principalmente de gestão. Conforme a auditoria, houve um decréscimo na qualidade do ensino. O estudo mostrou que apenas 32% dos alunos do quinto ano tiveram aprendizado satisfatório em português. Na mesma disciplina, apenas 17% dos alunos do nono ano tiveram aprendizado satisfatório. Em relação ao ensino de matemática, o conselheiro considerou uma tragédia total. Somente 19% dos alunos do quinto ano aprenderam a disciplina satisfatoriamente. Enquanto no nono ano, o percentual é de apenas 6%. Entre os problemas constatados pela auditoria está a insuficiência de professores com formação compatível para atender a demanda atual de disciplina obrigatória do ensino médio. Além da contratação de temporários. Transformado a excepcionalidade em normalidade. Em virtude dos problemas detectados, o conselheiro destacou a necessidade de acompanhar de perto o processo de terceirização de setores da educação estadual. O conselheiro ainda emitiu alerta ao governador Ricardo Coutinho e ao secretário de Estado da Educação, Alessio Trindade, para que cumpram as recomendações do Tribunal relativas à auditoria sob pena de multa e outras combinações legais. Catão lamentou a ausência do secretário durante a apresentação do resultado da auditoria, o que considerou um desrespeito com o TCE. Pediu adiamento do processo e não se fez presente nenhum dos seus auxiliares. Avaliou. Ele afirmou que constatou nas últimas semanas a existência de servidores codificados na Secretaria de Educação. Faço um apelo a essa corte para que tenhamos muita observação e cautela nesse movimento feito pelo governo do Estado no sentido de fazer a terceirização de sete serviços da educação. Tem um problema sério na questão dos servidores para o Tempores, mas nessas últimas semanas descobri que há codificados também na Secretaria de Educação e as explicações são as mais estapafúrdias possíveis sobre o que é esse terciarização, afirmou. Veja o vídeo a seguir. Eu faço um apelo de ordem pessoal e faço um apelo a essa corte de conta, esse conselheiro Arnaldo, que tenhamos muita observação, muita cautela nesse movimento feito pelo governo do Estado no sentido de fazer a terceirização de sete serviços da educação. Tem um problema sério na questão da relação dos servidores contratados para o Tempores, mas ontem, nessas últimas semanas, descobri que há codificados também na educação, como tem na saúde. E o que eu vejo é que as explicações são as mais estapafúrdias possíveis sobre o que é essa terceirização. Existe aqui um processo, não sei quando é que o conselheiro Arthur vai trazer para decidirmos sobre a questão de cautelar ou não, de que foi pedida, mas os indicativos que o tribunal tem nesse estudo e nos estudos e na operação de contas da Secretaria de Educação e pelas estatísticas oferecidas pelos órgãos oficiais, a educação da Paraíba pede socorro e socorro de gestão. E nessa questão de gestão, o Tribunal de Contas tem a sua responsabilidade e não pode, de forma alguma, se imiscuir para que não aconteça, por exemplo, o que veio acontecendo com os codificados da saúde, que desde 2011 estamos tentando dar uma forma nessa questão e não conseguimos, porque a tramitação processual, enfim, uma série de fatores que não chegamos às conclusões definitivas. Assim sendo, Sr. Presidente, reitero o meu voto com o exentimento em tótono da auditoria e registro, e gostaria de registrar aqui, ficar registrado em alta, os apelos que eu fiz quanto aos olhares do Tribunal de Contas na política de educação do Estado, notadamente na questão da terceirização. Música 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 Música